Agora a curiosidade, segui viagem, não tinha muito o que fazer, aquele horário, tentei dar uma olhada em Uber, Uber, enfim, não tinha disponibilidade, vou com o carro, vou arriscar. E chegando em Guarulhos, acaba a bateria do carro. Eu tinha uma folguinha de uns 30 quilômetros no meu trajeto, mas eu acho que é meio que está, não sei se isso existe no carro elétrico, mas a bateria é meio viciadinha. Sabe quando ela começa a baixar mais do que muito rápido no finalzinho da carga? A hora que deu 15 quilômetros de autonomia, ele cortou a aceleração. E eu na Dutra, naquele trecho de acesso ao aeroporto de Guarulhos, que não tem nem acostamento. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Esse horário não tinha nem suporte operacional, vou perder a viagem, vou perder o evento. Então a curiosidade, comecei a explorar a telemetria do carro, o computador e tal, e eu descobri que você tem um tanque reserva de bateria no carro elétrico. Então essa é a curiosidade, porque eu não sabia, como é que eu vou me virar aqui? E aí no carro que eu estava, ele tem lá um, você tem dois modos de direção, o Eco e o Sport, e aí tem a ver com potência e consumo, e aí tem um Eco+, aí eu entrei lá, energia do carro, vou tentar descobrir algum jeito aqui, sei lá, puxar a energia do farol, vou tentar andar mais um pouco, e aí tinha lá o Eco+, 50 cargas restantes. Eu falei, eu vou usar uma carga dessa para ver, e aí eu consegui usar esse bolinho a mais para conseguir chegar no aeroporto e colocar o carro para carregar. Então a curiosidade é que o carro elétrico também tem tanque reserva. Boa. Boa. Essa eu não sabia. Eu também não. Graças a Deus que eu aprendi ali naquele momento. Então beleza.